Queridos, estamos de volta na Tenta Tarrerta, mãe, conta, vício, papa, mãe, avô, todo mundo em casa. Que agora o programa Tarrerta é Tenta Tarrerta, tá bom? Aqui na Vale TV. Ah, também pode olhar no Facebook, cante cuca, tá lá tendo, tô tendo Facebook. Sim, pode olhar em Lachundo e também no Vale TV. Tem, como diz, o link, pode ser, baixar, eu não sei como funciona essas coisas, mas é uma coisa, sim. Baixa o link, dá lá. Canal 14, Tanete, Zapiranga, Campopão, Novo Hamburgo, São Leoboldo, Estância Velha. Nós tá tendo da televisão, mãe, coquijique. Ah, e quem quiser pode vir visitar a Tenta Tarrerta, fazer bate-bapo, né? Pode vir pra cá conhecer todos os pastidores, a gente chunda aqui na Tenta Tarrerta. E hoje, olha quem tá aqui comigo, a Bate. Hum, tudo bem, Bate, de novo, né? Tô, amor, querida. Cusinha. A Bate, na verdade, gente, sabe, ela vem aqui, eu ia fazer entrevistamento no primeiro bloco, mas aí eu vi que ela faz parte de um evento, eu disse, não, eu tenho que me ajudar a montar. Ainda faltam umas coisas, né, Bate? Sim, não, mas pro primeiro momento tá bem legal, Herta, eu adorei o teu convite, até me acimei, assim, né, de promotora de eventos, de cerimonialista, toda chique. Daí eu chego aqui, tu coloca o chapéu, um avental, eu já me põe no trabalho, mas eu adorei. Te gostou o teu chapéu? Foi muito legal, adorei, bem bacana, tu me deu um toque de Herta, né? Sim, Herta. Isso. Quando eu precisar um toque, assim, que coisa, te vende. De pate, né? Quando tu precisar um toque de pate, daí eu venho aqui também e te dou uma ajuda no teu look aí, pra tu ficar mais pate, então. Mas me fala, Patrícia, Patrícia Roça, o que a Patrícia Roça faz? A Herta não entende muito dessas coisas, assim, como é, como tu disse antes, ele faz eventos. Como diz? Cerimonial. Cerimonial. Isso é a pessoa que fala. Assim, ó, eu sou promotora de eventos, então eu trabalho com assessoria, que é aquele suporte, né, pros anfitriões em toda a organização do pré-evento. De ver tudo que precisa, todas aquelas etapas, assim, da pré-organização do evento. Também trabalho com o cerimonial no dia do evento, que é cuidar de todos os detalhes, quem vai fazer o quê, da chegada dos fornecedores, toda a parte de organização, o andamento da festa, então é a parte do cerimonial, que é diferente do mestre de cerimônias. Ah, isso, isso. O mestre de cerimônias é diferente. Isso, é diferente. Então a cerimonialista, ela vai estar ali nos bastidores, fazendo a festa andar, né, mas sempre de uma forma invisível. Ela não aparece, tudo acontece enquanto ela tá organizando. Tá fazendo tudo organizado, o pessoal chega às vezes na festa, aí já tem lugar onde sentar. Isso, daí tem a lista de convidados, a gente acompanha até as mesas, coordena a entrada, né, ou dos noivos, ou da menina que vai fazer 15 anos, ou do formando, também eventos corporativos, que a gente faz esse trabalho também pra eventos corporativos. E aí, assim, ó, o anfitrião não precisa se preocupar. Enquanto ele curte a festa dele, ele aproveita a festa como um convidado, eu e a minha equipe estamos lá pra ir cuidando de tudo que acontece, enquanto ele pode aproveitar com os convidados dele. E também a decoração. Hoje a gente deu um toque aqui. Mas decoramento também. Isso, tu me pegou meio desprevenida, eu saí pra entrevista, mas a próxima vez a gente pode dar algum toque, colocar uma flor, uma cortininha, deixar tudo assim, ó, com teu estilo, né, porque isso é uma da, do meu trabalho também, uma das questões bem importantes, e assim, ó, é conversar com o cliente, por exemplo, eu vou conhecer a herta, saber o estilo da herta, e daí nós vamos montar uma decoração ou um evento com o teu estilo. Ah, então eu já vou falar umas coisas assim, tem que botar no caterno, depois tu anota, tá aí, se botar na cabeça, tu vai lembrar, né. Eu sou de boa, né, boa vista do herbal, lá do interior, tá aí, o que eu gosto, assim, eu gosto bastante de flora, gosto bastante de colorido, eu sempre vou dormir bem e acordo melhor ainda, né. Ah, que coisa boa. Eu sempre fico, a felicidade não custa nada, a gente é só pecar e fazer, a gente ser feliz, então não custa nada. Eu gosto bastante de flor, bastante de colorido, assim, tá aí, a tenda tem que ficar chique, né. Tem que ficar bem chique, e também quando for o teu aniversário, quando que tu fazes aniversário, Her? Ah, 23 de novembro. De novembro, ah, daí nós temos que fazer uma festa, então, na tenda. Tem que ser uma festa linda, daí que nós vamos fazer bem colorida, bem florida, bem no teu estilo. Ah, tu sabe, bate aqueles dias, eu fui num lugar ali, o pessoal me convidou pra fazer esse negócio que tu disse, o cerimônia. Cerimonial? Tá aí, eles dizem assim, Her? Tu tem que seguir o protocolo. Eu disse, mochão, eu não sei o que é o protocolo, tu tem que ler o que tá escrito. Eu disse, meu Deus, tu sei, tá aí, eu tenho que ler tudo que tá escrito ali. Tá aí, uma hora, como eles dizem, eu quebrou o protocolo. Sim, é, depende do perfil do evento também, né? Que nem, às vezes, tu faz todo um roteiro, tu faz todo um cerimonial e acontece algum imprevisto. Então, a gente, como profissional, não pode ser engessado. A gente tem que deixar essa questão bem clara com o cliente, que às vezes pode acontecer, até de um convidado atrasar, de um quadrinho, uma situação que a gente precisa ou adiantar alguma coisa, ou atrasar. Então, a gente tem que estar aberta a isso e a profissional, ela tem que estar atenta também. Porque, às vezes, os próprios anfitriões nem se deram conta e tu já tem que ter visto uma situação antecipada aquilo. Então, a quebra de protocolo, se não é num evento muito formal, ela faz parte, né? E até acaba dando um toque descontraído, assim. Fica chique. Fica chique. Como tu hoje, tu quebrou o protocolo. Eu quebrou o protocolo. Porque eu recebi uma ligação pra ser entrevistada. Então, isso foi uma quebra de protocolo, né, Dona Herta? Mas eu adorei. Tu gostou de estar com o Fulker? Adorei. Amei o Fulker. Amei. Então, porque eu tenho o programa também circulando aqui na TV, circulando com Patrícia Rosa. Então, a gente já andou. Tu faz convite, assim, também, para essa entrevista? Sim, também. Eu não tenho entrevista aqui na TV, se eu puder me convidar. Não, tu já tá convidada. Tu já tá a primeira na lista, próxima agora a ser entrevistada. Então, eu já tinha feito alguns passeios, agora com uma limousine, com um chão, com um Landau. Limousine é aquele grande, né? Sim. Trouxe, alto, cheio de cabra, e 40 pessoas, tendo. Não é que nem o Fulker. E aí, agora, andar no teu Fusker, ser buscada em casa, é um privilégio. Quantas pessoas cabem, tendo um limousine? Olha, dependendo da limousine, em torno de 10, 12 pessoas. Gente, no Fulker, cabe até 9. 9? É só dizer que não cabe, os alemãos não tem moça, eles vão tudo para tendro, né? E eu amei. Com certeza, o Fulker faz o maior sucesso na rua, né? Eu vou hoje, os meus amigos vão ficar ali pensando assim, ah, eu quero circular no Fusker da Herta, no Fulker da Herta. Uma hora essa, a gente vai quebrar o protocolo e vai estar umas portinhas nos dentes. Isso, o que que tu acha de nós passarmos na independência, lá em São Leopoldo, que é movimentada, final de semana? fica só pip, pip. Sabe que eu gosto de Fulker? O Fulker não passa de 80 por hora, até quando eu vou para a praia, gente, eu vou sempre para a praia, até ando naquela rua comprida, assim, né? Eles chamam de freeway, isso, né? Sabe, tem a pista da direita, da esquerda, do meio e bem da direita, assim, né? Daí, uma é 110, 110, a outra é 100 e a outra é 80, adivinha onde eu ando? Você tem 10? E tá uma fila atrás, todo mundo vem de saco e pocinando. Fica tranquilamente, tá indo pra praia, né? E eu vou fazendo, parece uma romarinha, assim, o pesado vem atrás, pocinando, enchendo o saco. As horas deles, não precisa de praça, né? Ah, te me disse uma coisa, nessas festas lindas, maravilhosas, assim, qual uma festa, assim, diferente que tu já fez no teu coração, assim, que tu queria dizer e dividir com o pessoal, às vezes as pessoas pedem, assim, porque tu faz festa de 15 anos também, né? Sim, sim. Tu faz tudo, né? Assim, eu adoro festa temática, então quando o cliente chega pra mim e diz que quer uma festa temática, eu me realizo, assim. Temática é quando é um tema, assim, quando é uma coisa que fala. Então, já fiz festa com a temática de boteco, com a temática indiana, né? Com vários, assim, com baile de máscaras, então, de cinema. Então, a gente tem que buscar trazer o tema, mas incluir também um pouco da personalidade do cliente, né? Inserir dentro daquele contexto, daquele tema que foi escolhido a personalidade do cliente. Então, eu adoro, porque é um desafio, né? Também de tu poder transformar um local. Eu já fiz festa, por exemplo, assim, num galpão todo aberto, né? Na beira de uma piscina, assim, que daí começou o tempo a virar e daí a gente teve que trazer estrutura de toldo, mas não o toldo. A própria lona, assim, pra colocar nas laterais, daí colocar cortina. Daí quando tu vê aquele ambiente iluminado, assim, tu não diz que é a mesma, que é o mesmo local. Então, essa é uma das coisas que eu gosto na minha profissão, é tu poder transformar. É o cliente te falar um pouquinho do que ele imagina pra festa dele e tu poder, no dia da festa, escutar, nossa, ficou muito melhor do que eu imaginei, ficou, sabe? Então, a gente, esse é um trabalho que me realiza por isso. A gente fica realizado quando tá certo, né, gente? Quando tudo tá certinho. Claro, às vezes, tá um imprevisto, como tu já disse, né? Tem que improvisar aqui, tem que fazer lá, tem que chocar aqui, chocar lá. Fazer festa, assim, pras jovens, assim, porque eu tenho curiosidade do meu tempo, quando eu era jovem. Falar, vai ter festa de quinze anos. Meu Deus, eu não tinha festa nem de um ano, nem de dois, nem de três, nem de quatro. Imagina de quinze, né? E como é essa coisa de fazer uma festa pra jovens? Eu fico tão feliz quando os jovens fazem festa, tudo organizadinho. É bom, né? É muito bom. E é bom também ver que hoje, embora esteja tudo tão moderno, assim, às vezes a gente acha que as meninas podem não dar mais muita bola pra essa questão, assim, da tradição. Mas tem muita menina que faz questão de comemorar a festa de quinze anos da forma tradicional. Ainda tem a questão da troca de sapato, às vezes o pessoal diz, ah, mas não é antigo, não saiu de moda. Eu acho que nessa questão, se é o sonho da menina, a gente tem que realizar, porque a festa é dela, é pra ela. É verdade. Então, assim, é muito bacana uma menina hoje que ainda queira fazer a sua festa de quinze anos e compartilhar com a família esse momento, com tudo que manda a tradição das festas. Que bom. Paty, deixe o teu contato aqui na tenda da Rerta. O pessoal que tá em casa quer fazer contrato, quer contratar, delevenava a Paty pra tirar o orçamento, essas coisas. Fala pro nosso pessoal da sua casa. Isso. Vocês podem acessar a minha página no Face, que é patriciarosaeventos, dicas e fatos. O Instagram agora tá circulando com patriciarosa e vai ser um prazer receber e poder atender todos os clientes e os indicados aqui da Rerta também, da tenda da Rerta. Foi um prazer. Eu te agradeço e agradeço muito, porque tu me ajudou muito, organizou tudo, gente. E a tenda vai cada vez mais melhorar. Sim, pode ter certeza. Gente, muito, muito, muito abraço pra vocês em casa. Um beijo grande da Rerta, tá bom? Queridos, e até semana que vem na tenda da Rerta. Beijo!